Estou trazendo para vocês a série completa HW Space da Hot Wheels de 2021, aqui vamos já fazer uma unboxing da 70 Van da Space Jump e também o T-Hunter que estava faltando desta série para vocês. Meu nome é Will, você está no canal Hot Wheels Blumenau. Talvez a série HW Space não seja uma série muito popular para os colecionadores de Hot Wheels, até porque acredito que existam mais colecionadores que focam em miniaturas de carros reais do que, vamos dizer assim, a Hot Wheels na sua totalidade, digamos assim. Mas aqui a HW Space é uma série que eu particularmente gosto muito, porque traz alguns veículos que ninguém nunca imaginaria que iriam se transformar em carrinhos Hot Wheels, em carros em miniatura. O primeiro da série deste ano é aqui o Marte Perseverance Rover, que eu acho fantástico essa miniatura aqui, porque ela é do Rover que explora a Marte, ele é histórico né, porque esse Rover eu tenho aqui o Curiosity, que é a versão do Curiosity, e esse aqui é o Marte Perseverance, que é a versão do Perseverance que está lá, já a terceira geração de Rover que está explorando o Marte, então até, como eu já tenho o Curiosity aberto, vou deixar esta aqui dentro do blister mesmo, não há necessidade de colocar uma do lado da outra, lá na coleção, porque elas são muito mais muito parecidas, mas eu gosto muito desta aqui, do Marte Perseverance Rover, então ele é um de cinco da coleção HW Space, essa versão aqui, que difere do Curiosity por Perseverance, é basicamente as rodas, que aqui ela é manchada, e aqui ela toda vermelha, é dado ao local de exploração que cada um teve, que então tinha essas várias colorações aqui, eles prestaram atenção nisso, o restante do cast é praticamente igual, não muda nada, um pouquinho de detalhe aqui nos decalques, alguma coisa nos decalques que muda um pouquinho de um para outro, né, mas em si a miniatura é a mesma. Como número dois dessa coleção, nós temos aqui o Bot Wheels, que por incrível que pareça, pessoal, ah, esse aqui é fantasioso, mas na verdade é baseado em um Rover de exploração, um projeto de um Rover robótico de exploração também, é claro que o tamanho é bem grande, é o tamanho de um carro normal, né, um Rover, aqui tem duas, duas, é, é, braços mecânicos, né, com luz e tal, aqui também tem um braço mecânico maior de exploração, a parte aqui que se abre para fazer a coleta de solar, então, esse aqui é o Bot Wheels, que é baseado num Rover de exploração, é, se fosse tripulado, para exploração em Marte, esse aqui então é o número dois dessa coleção, eu não tinha, eu não tinha, este cast trouxe para, para deixar na coleção certinho na sequência. O número três, nós temos aqui o Iron Pozion, também por incrível que pareça, o pessoal acredita que é fantasioso, mas na verdade o Iron, o Iron Pozion, Iron Pozion, ele é baseado num carro, nos carros que voam hoje, né, hoje tem muitos projetos de carro que voam, então eles basicamente abrem umas asas e voam, né, então esse carro aqui é um, é um protótipo baseado, né, um carro baseado, é, nesses carros que, voadores aí, que vem do futuro, por isso que ele está na série Space, é, representando um carro que se transforma numa nave, né, então, aqui até agora são carros que realmente não tem de linha, mas são todos carros baseados em carros reais. E aí nós temos aqui o quatro, que é o 70 Van, o 70 Van, o número quatro dessa coleção, ele aqui é o 198 da coleção geral, e esse 70 Van aqui vai dar o que falar, porque quem coleciona no blister vai ficar sem poder ver ao outro lado da miniatura, né, essa é a desvantagem, é, é, de quem coleciona no blister, ela não vai poder utilizar, ver, apreciar a outra parte, as outras partes de design que uma miniatura tem, até, por exemplo, esse do, do, é diferente aqui, ó, do, do, da, o lado, um lado é diferente do outro lado, aqui o rover também, então esse aqui é um caso do Space, de um lado ele tem o time aqui do Pernalonga, né, que está fazendo o jogo lá dos Space, e do outro lado ele tem o time, é, 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 adversário, então vamos fazer aqui um box já desse daqui, tirar ele do blister, mas essa aqui é uma miniatura, é, que vai ser valorizada, até por esta questão mesmo, de não ter os dois lados, né, não está os dois lados ali da miniatura, ó, então está aqui, para vocês, o outro lado, que é diferente, que é o lado dos desafiantes, né, bom is what, 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 então esse aqui são os desafiantes, ó, totalmente diferente do lado da van, e aqui, o, o toys squat, então o time do Pernalonga, De um lado é um design e de outro é outro design O pessoal que coleciona do blister vai ficar sem poder apreciar esse outro lado Vai ficar eternamente escondido na coleção esse outro lado aqui Isso acontece de vez em quando, tá? Isso acontece de vez em quando nas miniaturas Então se você é um colecionador que coleciona do blister E um dos motivos é, ah, eu coleciono no blister porque ela vai ter mais valor quando eu vender lá na frente Ok, então tudo bem Agora não, eu sou um colecionador que eu não vou vender de jeito nenhum a minha coleção mesmo dentro do blister E eu deixo ela pra proteger Então eu tenho que repensar aqui porque nesses casos aqui Se não é o primeiro caso da Hot Wheels que tem esse caso Você vai ficar sem ver o outro lado, sem apreciar o outro lado da miniatura E ver a precisão dessa miniatura É interessante essa 70 van Ela já é um cast mais antigo, já é um modelo mais antigo, né? Ele é de 74 o nome, ó, com esse molde aqui Ele tem uns paralamas aqui Vai ficar bem bonito junto com as outras vans lá da coleção Essa van aqui, ela fica meio fora, né? Dos outros carros que são todos de espaciais aqui E esse daqui, então ele fica meio fora Porque na verdade é uma van normal da Space Jump Vamos colocar então aqui o outro lado Para o pessoal ainda poder dar uma olhada aqui Quem não está no blister, não tirou ela da embalagem Vai conseguir ver esse outro lado só Com esses vídeos e fotos assim que se tem, né? Vamos deixar ela aqui Vou deixar ela aqui do lado De cá Ah, sim A nossa coleção HW Space E por último, o T-Hunter dessa coleção É o... Ollian Rocket Ollian Rocket Ele é do HW Space 5 de 5 Ele é, então, o T-Hunter dessa coleção Ele é um número aqui 199 da coleção E ele é o T-Hunter, tá ali a marquinha, né? Da moeda pegando fogo Que é símbolo do T-Hunter E o símbolo ali cinzinho O incrível que para esta Esta miniatura aqui também Ela não é fantasiosa Ela é baseada num carro De corrida Que eles utilizam lá Para aquelas corridas no deserto de sal Então ele tem dois foguetes mesmo Então é por isso que ele está aqui Porque ele tem esses dois foguetes ali É como se tivesse uma pessoa embarcada Em cima de um foguete Pela proporção Dá para ver o tamanho Que é esse monstro, né? Pela própria pessoa Que está ali pilotando É um carro gigante mesmo Com dois foguetes Vamos dar uma olhada Nesse T-Hunter aqui Ele é o T-Hunter Da coleção de 2021 Vamos tirar ele daqui Já uma apreciada Nele fora do booster Tem esse preto Bem escuro assim, né? Um preto fosco Asteroid Intercept Mas ele é baseado Nesse carro Que tem esses dois foguetes Na frente Sai ali a turbina toda Para ele poder Andar No deserto É bem interessante Tem uma nave aqui Bem interessante Vai ficar bonito Lá na coleção Dos Dos X Este aqui Então aí está Todos os temáticos Digamos assim Da HW Space Está lá Vou colocar lá Na coleção Só essa da van Que eu vou colocar Na parte das vans Que eu tenho Os demais Eu vou colocar lá Na sequência Da HW Space Eu achei assim Julgo ser bem interessante Então pessoal A série completa HW Space Nesse ano 2021 Quem gostou Acredito que a maioria Vai querer ter Só essa van 70 aqui Que ela é É um carro comum Assim vamos dizer Só que está com Os dizeres aí Do filme Space Jump É como se fosse Um patrocínio Do filme Os demais São bem Bem temáticos Bem específicos Né Dessa parte É É De espaço E claro O O March Perseverance Que é um carro aí Uma miniatura Que é histórica Quem Preservar ela No blister Lá na frente Tudo mais Ela é histórica Tende a valer Mas como eu coleciono E não negocio Para mim Pouco importa Ela vai estar mais Dentro do blister Mesmo Por uma questão De proteção Talvez um belo dia Eu tiro ela E coloco ela Lá no expositor Junto com Este Meu Guerreiro aqui Que é o O O Curiost Que eu já tinha ele Já há algum tempo Das primeiras versões Um abraço Deixe o seu like Compartilha Faça um comentário O que você achou Do nosso vídeo Nossa conversa diária Sobre Hot News Main Line Até a próxima Pessoal Tchau 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 Tchau.